É o CH do B.O. Eita, é o CH do Z.O. Problema é B. MC 10G Acompanha o beat Trajadinho marrento, cabelinho na régua Moleque nojento, nós é o rei dela Ela se aventura e viaja na sacanagem Alombrado baseado, ela brota na minha parte Me apaixonei pelo novinho quando vi ele de claro Todo trajadinho Confuso no pote, pasturado e bem cheiroso Cheio de malote, cabelo na régua Todo de lacoche, me leva pra tua base Hoje eu vou te deixar forte Vou sentar com os cria que tá de fuso no pote Vou sentar com os cria que tá de fuso no pote Vou sentar com os cria que tá de fuso no pote Ai que vontade de fuder, tô doida pra sentar pra tu Prazer pra sentar pra tu Prazer pra sentar pra tu Me pega de jeito, me bota de fato Pode a minha xota na onda do baseado Pode a minha xota na onda do baseado Pode a minha xota na onda do baseado E aí, DG, parceiro? Mofita demais, vou cachorro, tu é doida Trajadinho marrento, cabelinho na régua Só moleque nós, gente, nós é o rei dela Nela se aventura e viaja na sacanagem Tá alombrado baseado, ela brota na minha parte Me apaixonei pelo novinho quando vi ele se clara Todo trajadinho, confuso no pote Pasturado e bem cheiroso Cheio de malote, cabelo na régua Todo de lacoche, me leva pra tua base Hoje eu vou te deixar forte Vou sentar pros cria que tá de fuzil no pote Vou sentar pros cria que tá de fuzil no pote Vou sentar pros cria que tá de fuzil no pote Ai, que vontade de fuder, tô doida Pra sentar pra tu Pra sentar pra tu Pra sentar pra tu Pra sentar pra tu Me pega de jeito, me bota de fato Pode a minha chota na onda do baseado Pode a minha chota na onda do baseado E aí, DG, parceiro Mofita demais, vou que chuto É doida Me pega de jeito, me bota de fato Pode a minha chota na onda do baseado